Esta aqui é uma cópia de um dos exercícios da plataforma Khan Academy e dizem-nos, compara usando os sinais de maior do que, menor do que ou igual estes dois números, 1 quarto vezes 5.000 e 5.000 e depois temos aqui várias respostas e também queremos ver qual delas é que está correta se quiserem parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto Muito bem, nós queremos comparar então estes dois números por um lado temos 1 quarto vezes 5.000, por outro lado temos 5.000 quando nós multiplicamos um certo número por outro número neste caso estamos a multiplicar 1 quarto por 5.000 isto vai criar um número maior, menor ou igual só há uma situação onde fica um número exatamente igual é quando nós multiplicamos 1 por 5.000 ou seja, 1 vezes 5.000 bem, isto vai dar 5.000, ele fica igual mas neste caso ele vai ficar maior ou menor o que é que vos parece? quando nós multiplicamos 1 quarto, reparem que 1 quarto é um número que está entre 0 e 1 se nós multiplicarmos o número entre 0 e 1 por 5.000 o que é que acontece? será que fica algo maior ou menor? uma forma de ver isto é pensar em termos de uma reta numérica vamos criar aqui uma reta numérica e agora vamos colocar aqui o 0 e vamos colocar aqui o 5.000 bem, aqui está metade de 5.000 e depois vamos dividir toda esta distância aqui em quartos então, se daqui a aqui são 5.000 então um quarto de 5.000 é esta parte aqui é ir daqui a aqui ou seja, isto aqui vai ser um quarto de 5.000 e agora, um quarto de 5.000 está aqui já vimos então que está aqui por outro lado, temos aqui o 5.000 e o 5.000 está aqui à frente qual deles é que é maior? vai ser este 5.000 é maior do que um quarto vezes 5.000 ou que é a mesma coisa que dizer que um quarto vezes 5.000 é menor do que 5.000 então nós podemos colocar aqui menor do que então multiplicamos 5.000 por um número que é menor do que 1 que está entre 0 e 1 e que resultou num número mais pequeno e isto é sempre verdade sempre que nós multiplicamos um número por um número que está entre 0 e 1 que é estritamente maior do que 0 e é estritamente menor do que 1 então o resultado, o resultado dessa multiplicação vai ser um número menor então agora vamos ver qual destas respostas é que está correta diz aqui porque estamos a multiplicar 5.000 por uma fração que é menor do que 1 é exatamente isso que estivemos a dizer estamos a multiplicar aqui por uma fração que é menor do que 1 então faz com que um quarto vezes 5.000 um quarto vezes 5.000 seja menor do que este 5.000 muito bem depois diz aqui porque estamos a multiplicar 5.000 por uma fração que é igual a 1 não, não é este o caso nós estamos a multiplicar por uma fração que é estritamente menor do que 1 então esta aqui está errada e depois diz porque estamos a multiplicar 5.000 por uma fração que é maior do que 1 não, um quarto é uma fração menor do que 1 portanto esta aqui também está errada muito bem vamos fazer mais um então aqui neste exercício perguntam-nos o produto de cada expressão é menor, igual ou maior do que 49 se quiserem parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto então neste primeiro caso temos 49 vezes 7 oitavos ora 7 é estritamente menor do que 8 o que faz com que a fração 7 oitavos seja um número representa um número que é estritamente menor do que 1 então 49 vezes 7 oitavos vai ser o quê? vai ser menor do que 49 7 oitavos é estritamente menor do que 1 então vai ser menor do que 49 neste caso agora aqui temos 49 vezes 5 meios ora 5 meios é estritamente maior do que 1 portanto isto aqui vai ser maior do que 49 o resultado desta multiplicação vai ser maior do que 49 vamos preencher esta aqui e finalmente 49 vezes 3 terços ora 3 terços é a mesma coisa que 1 3 terços é 1 então 49 vezes 1 vai dar 49 neste caso fica exatamente igual estamos a multiplicar 49 por 1 portanto o resultado é 49 vai ser igual a 49 e 9 e 9